Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Clube do Remo. Sou o Flávio Silva e hoje, e tenho uma atualização importante para vocês. Hoje vamos falar sobre o suposto interesse do Goiás em um zagueiro do Remo, mas antes de irmos adiante, é importante destacar que essa notícia é falsa. Vamos desvendar os fatos. Nas redes sociais, surgiu a informação que o zagueiro Ícaro estava fechado com o Goiás. Entretanto, o vice-presidente do Goiás teria desmentido o interesse do clube na contratação do zagueiro Ícaro do Remo, classificando-o como uma fake news. Essa informação foi amplamente divulgada, gerando especulações e preocupações entre os torcedores do clube e do Remo. Porém, é importante que nós, como fonte confiável de notícias esportivas, verifiquemos as informações antes de tirar qualquer conclusão precipitada. O vice-presidente do Goiás, Arley Menezes, afirmou que Ícaro, zagueiro azulino, não está negociando com o Goiás para o restante da temporada. O Goiás não possui interesse no atleta. Isso é fake news, disse Arley Menezes. O próprio vice-presidente do Goiás negou qualquer interesse no zagueiro Ícaro do Remo mencionado na notícia. Essa é mais uma prova de como as fake news podem se espalhar rapidamente, gerando confusão e incerteza entre os fãs. Portanto, pessoal, é essencial que fiquemos atentos e verifiquemos a veracidade das informações antes de compartilhá-las. No mundo das notícias esportivas, as fake news podem causar danos significativos aos clubes e aos próprios jogadores. Continuaremos aqui no canal Notícias Clube do Remo, trazendo sempre as informações verdadeiras e atualizadas sobre o nosso time querido. Lembre-se, a credibilidade é fundamental. É isso, pessoal. Obrigado por assistir e por sempre nos acompanhar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar seu like no vídeo. Nos vemos em breve com mais notícias do Clube do Remo. Até lá, fiquem ligados e não acreditem em fake news. Tchau.